HA 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 Que ele é CJ, Fruturum, DJ Chef Pra nas rapazes, menininhas Só pra sabe, nós que gosta de sabe É na sabe A minha tá vivo e não sabe Nos une é na sabe Coluna já está ligado E manda chumar DJ Chef Nenha bairu é si Que não tá vivo Nenha bairu é si Que não tá dançado Nenha bairu é si Que não tá vive Nenha bairu é si Que não tá dançado Só sabe Com que grafo whisky Ponchina ladu Nuta bebi, bebi, bebi Nuta bota, bota, bota Nuta bebi, bebi, bebi Nuta bota, bota, bota Nuta bebi Nuta bota, bota, ruta, Nuta bebi, bebi R不í Em tant Steven O%. O que você quer que eu vá? Eu gostaria de viver assim Meu chefe Flamco é bom CJ, você está aqui Você tem que te respeito Você tem que te respeito Minis, você está aqui Tudo bem, eu não vou te dar palmas Tudo bem, eu não vou te dar palmas Faz isso Barulho Barulho Tudo bem Eu não vou te dar palmas Tudo bem Eu não vou te dar palmas Ok Tudo bem, salta Tudo bem, salta Tudo bem, salta Agora, agora Agora, agora Barulho Tudo bem, Barulho Tudo bem, Barulho Head on, head on. subi, 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 subi. Tudo que eu vou passar pra Eba Ti Palma? Faci, barruccio, barruccio. Tudo que eu vou passar pra Eba Ti Palma? Hoje vejo na boca que te falta E corpo cheio de bebida, misturado com a ouvida Minhas, que se importam E a paz também que se apurras Não é vairu assim, que não está vivo Não é vairu assim, que não está dançando Mas você sabe, com que grafo whisky e pontina na duro Luta baby baby baby, luta bota 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 Luta baby baby baby, luta bota 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 O mundo acaba, o mundo acaba Nenhum vive mongosi O mundo acaba, o mundo acaba O mundo acaba, o mundo acaba Nem vivi mongosi Tudo bem, meu papo, o rabati palma Tudo bem, meu papo, o rabati palma Fazi Barojo Barojo Tudo bem, meu papo, o rabati palma Tudo bem, meu papo, o rabati palma Tchau, tchau, tchau!